Cássio tem 14 anos e sabe da responsabilidade de se preservar o meio ambiente. O planeta agora está sendo degradado aos poucos. E se nada for feito, não vai ter futuro bom. Alfredo e Carlos Alberto tem 9 e 10 anos respectivamente e também estão atentos quando a questão envolve a vida e a proteção do planeta Terra. Não jogar lixo no rio, respeitar o meio ambiente. Por exemplo, tem muita gente que mata animais, queima árvores e isso acaba provocando a camada de ozônio e vai acabando. Jogar lixo no lixo, reciclar, não cortar as árvores, não matar animais, não fazer queimadas. O tema da campanha da Fraternidade 2011 é Fraternidade e a Vida no Planeta e está voltada para o meio ambiente. Então, o meio ambiente sempre tem a caminhada nossa todo ano que a gente faz com eles e com a comunidade. Como a campanha da Fraternidade engloba esse tema e como o nosso mundo está cada dia mais quente, piorando mais, a cidade cada dia mais suja, porque infelizmente nós mesmos não temos educação. Então, hoje, o que é o nosso futuro? As crianças que estão com a gente. Elas só vão ser o prefeito, vão ser presidente, vão ser os políticos. Então, a gente tem que fazer o quê? Estar trabalhando com eles. Então, a intenção é movimentar a região toda, a Ponte Nova toda, de preferência o Brasil todo. Vamos começar com uma coisa pequena. Esperamos que, no domingo, a nossa caminhada, que vai ser no dia 17, logo após a celebração, às 10 horas da manhã, saindo da paróquia e da matriz Santíssima Trindade, vai haver uma palestra também no dia 16, às 16 horas, que vai ser com o Codema, Ricardo Mota representando, e Edson Leite, o secretário do Meio Ambiente, que vai estar fazendo a palestra para os meninos e para a comunidade que quiser estar participando com a gente. Para a catequista, a preservação da natureza deve ser tratada em todos os ambientes. E é um trabalho muito importante, a gente se preocupa com o mundo que a gente vive, é a nossa casa, esse grande jardim que Deus nos deu. E se ele está ficando, está acabando, nós também, com certeza, vamos acabar. Então, a gente tem que cuidar e, conscientizando as crianças, nós estaremos conscientizando também as famílias, porque os pais estão sempre participando. Então, é um trabalho difícil, mas a gente está conseguindo, pouco a pouco, conscientizar as crianças e a comunidade também.